Terço de agradecimento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Obrigado Jesus 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Obrigado Jesus 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 e vai ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século dos séculos, amém. Obrigado Jesus, 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 obrigado Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século dos séculos, amém. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século dos séculos, amém. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Obrigado Jesus por terdes morrido na cruz por nós Obrigado Jesus por terdes morrido na cruz por nós Obrigado Jesus por terdes morrido na cruz por nós Amém. 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 Amém.